Música Este vídeo tem o apoio de aplicativo Dodói e canal Tamo no Mundo Links na descrição do vídeo Então, quem fala é carlinhos, carlistral, segue aí Caio de sono que acabei de acordar, tomei um banho e corri para testar a câmera aqui no vento e tudo mais É um testezinho com a câmera 4K da Sony, que a gente comprou para o canal E eu quero testar, não é o review dela, eu vou fazer um review bem completo Eu estou montando um roteiro bacana com todas as funções que ela tem para ficar bem completo o review Mas mais era para explicar o porquê de uma câmera 4K Por que a gente comprou uma câmera 4K e aproveitar um teste Porque a gente está indo hoje para o Six Flags, que tem um evento de Dia das Bruxas bem bacana E a gente está pensando em levar essa câmera, lógico, vai dar umas tomadas bem mais legais E é lógico que eu não vou fazer vlog com ela, eu estou usando ela para vlog, mas para testar e ver como é que é Porque ela é pesada, eu já estou cansando o braço, estou trocando o braço toda hora E por que de uma câmera 4K primeiro? Porque a maioria dos comentários foi do tipo Ah, Carlos, ninguém vai ver 4K aqui no Brasil, a internet não permite isso E eu em 2011, quando abriu Realidade Americana Eu gravava em Full HD, 1080p E o pessoal falava a mesma coisa Falava coisas como Para que 1080p se ninguém aqui assiste? Deixa em HD Isso foi assim até nas lives também, cara Quando eu fazia a livezinha e pedia para botar em 240 ou 360 E eu fazia elas em 720, por exemplo Então sempre o pessoal fala esse tipo de coisa Mas então por que 4K se no Brasil ninguém vai assistir 4K? A primeira coisa que a gente vê no manualzinho da câmera é Grave sempre em 4K Você pode não ter uma TV 4K agora Mas daqui 2, 3 anos você vai ter inevitavelmente uma TV 4K Que nem foi o avanço para o Full HD Mesmo que eu não upe os vídeos, mesmo que eu não envie para o YouTube os vídeos em 4K Mesmo que eu edite no Final Cut em 1080p Eu vou gravar em 4K Eu vou gravar em 4K E aí o que melhoraria isso? Eu estou gravando em 4K, mas estou editando em 1080p Vamos dar um exemplo aqui Para vocês terem uma ideia Olha só, eu vou dar um zoom ali naquele hidrante, tá? Ela também tem um zoom muito foda Vamos supor que eu estou filmando o hidrante Fazer de conta que ele é um hidrante famoso que apagou muitos incêndios E do nada, lá naquela caixa da esquerda Passa um ET correndo Eu estou gravando em 4K Não em 1080p 4K é o dobro de qualidade da 1080p Significa o quê? Que passou o ET lá naquela caixinha Se eu estivesse gravando em 1080p Eu ia ter uma limitação de zoom na edição Se eu fosse puxar o zoom na edição Sabe que nem tu vê um disco voador E os caras puxam e começam a perder a qualidade Puxando o zoom na edição Porque não foi o zoom dado na câmera aqui Foi o zoom na edição Tentando chegar próximo da imagem Passou do disco voador, do ET Em 1080p eu tenho uma limitação Para começar a perder a qualidade Eu vou ter o dobro de qualidade Para poder dar um zoom manual ali no programa Na edição Ou seja, eu tenho muito mais qualidade de imagem Para poder trabalhar com zoom Para poder mostrar alguma coisa Se tem alguma escrita, uma placa por exemplo Eu tenho mais chance de dar um zoom melhor Deixa eu voltar para mim Então hoje ainda não é o review da câmera Eu vou fazer bonitinho Porque eu vou explicar todas as funções Ela tem muita função, muito foda Muito foda para uma câmera Então não é só pelo 4K Mas o 4K vai abrir um leque muito grande para o canal De qualidade Eu não sei nem como fica uma gravação 4K O iMac nosso monitor é 4K Então eu vou poder ver Como é que é o 4K É bonitinho ou não, etc e tal Mas é mais para explicar o porquê de uma câmera 4K E hoje se essa gravação ficar boa Até mesmo para a vlog Deixa eu caminhar para ver se ela é estável Porque eu também quero testar a estabilidade dela Contra o sol Fiquei escurão Porque está tudo no automático dela Não estou mexendo em nada Está tudo no automático Depois no review eu vou fazer bem foda o review Mas é uma estabilidade que Pelo que a gente viu nos reviews online Não é fácil de encontrar em câmera dessas handcam Camerazinha de mão E a gente viu que a estabilidade dela é fenomenal Que foi um dos motivos principais Mais do que 4K Ela tinha que ter estabilidade para a gente poder filmar andando Eu vou andar apontando para frente para ver Apontando para frente Para ver a estabilidade dela caminhando Para ver se ela treme muito E vocês sabem que eu sou gordo E eu tremo para cacete Balança as banhas, tudo Então é para ver se ela realmente estabiliza Porque ela tem estabilidade Porque ela tem dois bagulhos de estabilidade A gente está usando o máximo Para ver se ela estabiliza Mas eu sei que o máximo se eu fizer coisas muito rápidas assim Ele até distorce a imagem Mas a gente não vai fazer movimento rápido Porque a gente já filma há 3 anos para o YouTube Acho que está bom, né? Foi só Deixa eu virar para mim Senão eu não me enxergo Foi só para a gente ter uma noção de Se é boa a câmera, se é boa a qualidade Diz nos comentários o que você acha da câmera Foi um investimento alto no canal Eu desisti do iPhone Eu prefiro ficar com o Note 3 por mais um ano Para ter essa câmera para o canal Até porque o iPhone Quem usa no bolso entorta, né? E eu como uso no bolso Não quero um iPhone torto Essa câmera eu espero que não entorte Diz aí nos comentários o que achou da câmera Da aquisição É apenas um teste Depois eu vou fazer um review completo dela Bonitão Eu estou montando um roteiro, ó Foda Para fazer um review dela, tá? A gente vai para o parque agora Andar de montanha russa Se gostou dá joinha Compartilha Se inscreve no canal Volta depois O Lipe tem boquinha menor Nasal é dele Ele que quis ficar famoso no vídeo E aí E aí E aí